Esse é o Xenon 55W que eu instalei, comprei no Aliexpress. Eu estava usando o de 35W, ele clareava bem, mas eu comandei vinho de 55W. E é bom, só que tem para vender o de 75W e o de 100W, eu estou com vontade de mandar vinho o de 75W. A luz alta minha é amarela. Então quer dizer que ele clareia muito bem pessoal. E claro, ele é muito mesmo. Então tá, finalizando o vídeo, valeu.